Bora aí. Esse é um vidro de proteção da churrasqueira. Nós temos um vidro lateral aqui, que está o furo para a manivela. E temos um vidro frontal, que é para proteger do cheiro que fica depois do churrasco. Então, encerrou o churrasco, limpou tudo, vem com esse vidro frontal e encaixa no trilho. E aí ele fica protegido durante a semana, no período que você não está fazendo churrasco. Porque o que acontece muito é aquele cheiro desagradável do churrasco que acabou. O churrasco, na hora que ele está fazendo, é maravilhoso. Mas depois que ele seca, que parou o fogo, sai aquele, exala aquele cheiro que é desagradável. E permanece pela semana toda, após o churrasco. Então, é importante que faça essa tampa, esse vidro que nós estamos fazendo agora, oferecendo para os nossos clientes. Obrigado. Obrigado.